opa boa noite pessoal vamos lá fazer mais um vídeo aqui é galera esse dia eu entrei no esse dia mesmo porque foi muito ligeiro entrei aqui no esses dias no aliexpress para comprar umas lâmpadas elétricas no meu carro que eu sempre usei xenon nos meus carros né sempre usei xenon porém no meu focus eu estou usando luz luz halógena na luz baixa e na luz alta estou usando xenon e na luz de neblina no farol de neblina que é aquele embaixo para choque ali na frente eu estou usando uma lâmpada halógena halógena e coloquei na frente ali da do vidro coloquei uma película amarela né aí fica bem amarelo a luz do neblina só que eu resolvi agora dá uma mudada da modificada galera chegou o correio tá demais em muito ligeiro os correios estão né entregando muito rápido olha só chegou aí eu fiz essa compra aqui ó foi dia 15 de agosto entrei no aliexpress que foi esse vendedor aqui ó tá aqui ó produto aqui né comprei e a coca pedi foi essa aqui é azul que meu deus acho que é um tal que chama ice blue é esse aqui ó esse book chama sim vamos lá eu comprei dia 15 de agosto hoje são o que hoje são 2 de setembro ó 15 de agosto são o que agora 2 de setembro né 15 16 dias por aí não é isso 16 17 dias por aí muito rápido muito ligeiro o correio tá entregando muito ligeiro mas não sei mas vamos lá aqui pessoal deixa eu tirar aqui a caixa a caixa é essa aqui mas não interessa não né vamos lá h11 ó é tem o que cada lado tem o que um dois três quatro cinco seis dois são doze leis no caso né sei de cada lado bom pessoal é a primeira vez que estou usando o led eu vou usar led porque eu sempre usei xanon é meu escorte turbo tem xanon em cima e embaixo na luz alta baixa no neblina e eu sempre tive receio de usar led essa lâmpada essa lâmpada de led porque as pessoas dizem que ele esquenta muito e quando ele como ele esquenta muito rápido ele queima mais ligeiro quer dizer a vida útil dele é menor né dizem não sei não usei eu sempre usei xanon sempre usei lâmpada de xanon na minha vida nos carros nessa aqui de led vai ser a primeira vez que eu vou usar vamos ver se vai ser bom não né galerinha vamos lá eu vou dar uma pausa aqui no vídeo que já já eu vou ali colocar assim o detalhe é tem algumas dessas lâmpadas que vem com cooler o que é aquele cooler aquele digamos aquele ventilador zinho aqui para esfriar ela é isso nessa companhia não vem não veio né eu optei por uma que não venha se eu quero ver o tempo eu quero ver o tempo que vai durar essas essas lâmpada de led né sempre usei xanon vai ser a primeira vez tá no meu foco aqui vou dar aqui uma pausa aqui no vídeo pessoal e vamos ali pra frente pra vocês verem aí vamos lá valeu pausa aqui no vídeo pronto pessoal cheguei puxar aqui o banquinho já tô aqui no meu foco aqui tá aqui galerinha a gente botar uma silicone zinho aqui ó tá saindo e vamos lá aqui pessoal aqui eu uso uma uma película própria para farol peliculazinha amarela para realça bem quando eu ligo lá lá o nebino lá dentro aí fica a luz bem bacana do lado esse aqui outro lado uma peliculazinha amarela aqui ó tá vendo agora eu vou tirar essa essa película assim mas eu vou eu vou ligar o farol o neblina para vocês verem como é que fica com essa peliculazinha aqui vou dar uma ligadazinha aqui é a chave do carro é deixa eu ver apertar aqui o botão pronto aqui pessoal tá aqui ó né deixa eu ver de longe aqui dá pra mostrar melhor opa de longe tá vendo aí vai sair essa lâmpada alógena h11 alógena com essa película amarela e vai entrar essa essa super led azul ice blue né vamos ver vamos ver a diferença né galerinha deixa eu ligar ali pra gente fazer a troca e pronto 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 pessoal dá mais uma pausa aqui ó pra tomar um copinho d'água aqui peraí pronto pessoal vamos aqui né faz tempo que eu tirei essa vamos chamar isso aqui de auréola pronto faz tempo que eu tirei essa auréolazinha aqui mas eu acho que é o seguinte deixa eu ver aqui deixa eu pegar um focozinho aqui aperta um pouquinho aqui deixa eu ver ela sai fácil ih tá vendo é só encaixa é até comprar outra depois é só encaixinha vamos lá botar aqui né vamos tirar essa essa minha essa minha peliculazinha aqui a gente parece que tá até enferrujada ali dentro né vamos lá né fazer só com a mão é é chatinho mas vai dar certo é a película que eu botei galera vamos lá peliculazinha sai acho que aqui já dá tá até enferrujada ali dentro né mas com o tempo eu compro outro outro conjunto óptico de esse aqui mas por enquanto tá bom tá de boa sim vamos lá né galerinha vamos tirar essa essa lâmpada lá por baixo pra botar a nova bom pessoal já tô aqui debaixo do carro pronto chegando aqui deixa eu pegar foco aqui galera chegando aqui não tem muito mistério não só puxar essa tomadinha aqui pra baixo deixa eu ver aqui apertar isso aqui tomadinha já saiu parece que o antigo dono botou um siliconezinho aqui acho pra não entrar água depois eu boto também eu tenho silicone ali deixa eu ver aqui aqui lá dessa essa lâmpada sai eu não sei que eu nunca tirei não mãe deixa eu ver aqui pronto vai sair mais não é saiu pronto vai sair mais não é minha borracha ficou eu acho que o antigo dono fez uma botão siliconezinho aqui eita menino nunca tinha mexido aqui não nesse neblina não deixa eu ver é acho que o antigo dono botou uma cola de silicone aqui ó pra não entrar água eita dano lá assim né pessoal vamos lá eu vou pegar a lâmpada ali pessoal pra fazer o teste eu vou aqui aos pouquinhos dando pausa galera dando pausa aqui no vídeo pra não ficar tão grande né pronto vou pegar a lâmpada ali agora eu vou pausar aqui o pessoal tá aqui já tirei aqui a lâmpada aqui é original e até da da philips né vou guardar vamos botar essa outra aqui né vamos botar essa outra aqui né deixa eu trocar aqui ó a mão porque aqui embaixo é meio ruimzinho de entrar vamos lá pronto vamos lá até aqui é parece que o antigo dono fez alguma besteira que lascou aqui né não tem boca não vá assim mesmo que eu vou colar com silicone vamos lá né vamos lá aqui né galerinha ver como é que vai ficar essa bichinha aqui pronto pronto isso aqui mesmo pronto é isso mesmo ligar aqui o fio fazer um teste aqui pronto aqui já dá pra gente ter uma noção né pronto já já pessoal eu vou botar silicone aqui ó ao redor pra vedar aqui pra não entrar água tá um silicone que eu tenho ali mas antes de botar silicone eu vou só ligar aqui pra ver se como é que fica aqui com primeira mão vamos lá eita vamos lá vou ligar pra ver como é que fica isso aqui até apagar aqui a luz isso vixi fica um azul galera um azul bem bacana lindo quando eu for Eu vou terminar de colocar as duas logo Eu coloquei essa Eu vou vedar o redor com o silicone E vou colocar do lado de lá Eu vou sair com o carro aqui pra vocês verem Como é que ficou o resultado Ficou um azul muito bacana pessoal Um azul intenso Muito bacana Eu vou comprar Pra não ficar tão grande o vídeo pessoal Já tá ficando grande Eu vou terminar aqui o serviço E já eu posto as duas aqui No local já Pronto pessoal Tá aqui ó Esse aqui é o resultado Aqui é o espinho de LED Que é o T10 ó Azul também Azul Esse eu coloquei agora Bacana hein Aí ó Show Isso aí galera Muito bacana Ilumina viu Pois é Tá aí pessoal Quem gostou Deixa um comentário aí Embaixo aí No vídeo É isso aí pessoal Ok Valeu pessoal Abraço aí viu Se inscrevam Curtam Compartilhem Se inscrevam E deixa eu ver o que mais Curtam Compartilhem Se inscrevam Quem gostou Deixa aquele like aí pessoal Me ajudem aí Por favor Valeu galera Tchau tchau Até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau tchau Abraço Até mais Tchau 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 Vamos lá.